A cantora estadunidense Hayley Peltz volta a Natal este fim de semana. São duas apresentações com um repertório que busca uma tradução cultural entre o jazz e os ritmos brasileiros. Quem conversa com ela agora ao vivo é o repórter Rubem Silva. Boa noite, Rubem. Boa noite, Edinaldo. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a Hayley está de volta. Ela veio hoje aqui conversar com a gente para explicar direitinho como vai ser esse final de semana. A gente pode começar falando que vai ser mais ou menos agitado, né? Fala para a gente, como vai ser o repertório e o que você traz para a gente dessa vez? Então, o repertório vai ser uma mistura de músicas da idioma jazz e também da música brasileira. Tem algumas autorais e tem várias releituras ou versões, tanto do português para o inglês, quanto o inverso. E também vários clássicos das duas tradições. A gente estava conversando agora mais cedo, né? Você estava falando para a gente que você trouxe uma das músicas que você vai tocar agora, daqui a pouco, mais tarde. Foi meio que isso, né? Uma adaptação que você fez do português para o inglês. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. É uma música do compositor Toninho Horta, que se chama Beijo Partido. E, na verdade, já existia uma tradução da cantora-compositora Joyce. E eu fiz uma versão que eu chamo de transcriação, ou pode ser também tradução poética, porque não é uma tradução literal. Está inspirada na história da música original, mas vai partindo poeticamente. É interessante falar que amanhã você toca no Bardalos e no sábado, no dia seguinte, no dia 5, você vai tocar na Cervejaria Resistência. Vai cantar lá, né? A primeira vez. Sim. Na verdade, eu não conheço o espaço ainda não. Eu já ouvi bastante falar. Eu sei que é um lugar muito especial. E que vão estrear uma nova cerveja, que eles têm cerveja artesanal. Perfeito, perfeito, Heili. Muito obrigado mais uma vez. Você que está em casa, fica aí, que daqui a pouco você pode ver que está tudo organizado aqui, está tudo arrumado, porque ela vai cantar para a gente. E, então, retomando, no dia 4, amanhã, às 9 horas da noite, a Heili vai estar lá no Bardalos. E no dia 5, na Cervejaria Resistência, no sábado, às 8 horas, ela também vai estar por lá. Os dois locais têm entrada de R$10,00 e você pode ir lá conferir. Com você, Edinaldo, boa noite. E para você que está em casa também, boa noite. E até logo.